Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta quarta-feira, dia 12 de maio, e continua hoje a vacinação das pessoas com comorbidades em postos de caudas. Para a imunização, é necessária a apresentação de um dos documentos, identidade, CPF, cartão do SUS e a carteirinha de vacinação, além de um documento que comprove a comorbidade. Estão sendo vacinadas, nesta primeira fase, pessoas com síndrome de Down a partir de 18 anos, pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal a diálise a partir de 18 anos, puérperas até 45 dias após o parto com comorbidades a partir de 18 anos, pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos, pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada, o BPC, de 55 a 59 anos. A vacinação segue acontecendo no drive-thru e atendimento a pé no Complexo Cultural da Urca, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, e também nas UBS Sul, Leste, Jardim Contra o Clube e no PSF do Parque Esperança 2, e o horário é das 8 da manhã às 3 horas da tarde. E agora vamos à previsão do tempo para postos e também para a região. Em postos de caudas, o dia é de sol e não tem previsão de chuvas. A umidade relativa do ar deve variar entre 30 a 77%. A temperatura mínima será de 9 e a máxima de 21 graus. Em Botelhos, a mínima será de 13 e a máxima de 26 graus. E em Puyuna, a mínima será 12 e a máxima de 25 graus. O Plano Notícias fica por aqui. Essas e outras informações durante a nossa programação. Até já! Legenda Adriana Zanotto